De volta com uma dica de programação pra tua noite de quinta-feira. Amanhã a banda Tequila Baby se apresenta no Teatro do Sesc. Os ingressos estão à venda no Sesc, com desconto para estudantes, idosos, empresários, comerciários e classe artística. Agora tu confere a participação da banda Quarto Sensorial, que passou por aqui no dia 13 de junho. Curtam aí dois sons desse trio instrumental de primeira, vamos de maçã na lua e faixa título. E amanhã o Radar tá de volta. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.